E ae, DJ Leon Original, da Pique Marabra, melhor ninguém faz, tá ligado? DJ Leon Original, lançou pros editores Química do mal, química do mal, mistura essa xereque na cabeça do meu pau Química do mal, química do mal, mistura essa xereque na cabeça do meu pau Química do mal, química do mal, mistura essa xereque na cabeça do meu pau Química do mal, química do mal, mistura essa xereque na cabeça do meu pau Química do mal, química do mal, mistura essa xereque na cabeça do meu pau Imicado mal, imicado mal Segurança xereca na cabeça do meu pau Imicado mal, imicado mal Segurança xereca na cabeça do meu pau Imicado mal, imicado mal Segurança xereca na cabeça do meu pau Imicado mal, imicado mal Segurança xereca na cabeça do meu pau Ametrofetamina, ametrofetameta A meta é minha pica na sua xereca Tô tipo Pinkman, tentando me esconder Quero esconder minha pica dentro de você Eu tava com amor, eu fui pra desfazenar Me dá uma sozinha, eu volto pra malhar Tô tipo mexer pra mim, lá pra confundir Eu não quero amassar, eu volto sobre o tempo Eu não quero amassar, eu não quero amassar Me dá uma sozinha, eu volto pra desfazenar A meta é minha pica na sua xereca A meta é minha pica na sua xereca A meta é minha pica na sua xereca Ao bem vamos até a minha pica na sua xereca Eu não quero amassar, eu volto pra desfazenar Eu não quero amassar, eu volto pra desfazenar A CIDADE NO BRASIL